Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um vídeo falando sobre a queda, talvez, né, da pirâmide da Wemix com relação à questão da Wemage. Vamos pôr aqui, essa daqui, vamos ver qual que fica a minha câmera melhor, vamos pôr essa daqui mesmo. Deixa eu ver, acho que é essa daqui, né. Vou mostrar aqui pra sair daqui, ó. Todo mundo falando aqui, né, a Wemix caiu, aí você vem aqui dar uma olhada nas corretoras, olha o tanto de corretora que a Wemix ainda tem, né, um determinado volume, só que é em moeda coreana, que é a KRW, né, não é na moeda que a gente, digamos assim, quer ter, né, é essa moeda aí. Então, o que que acontece? A gente não consegue imaginar a quantidade de problema aí que pode ter gerado essa notícia que a Wemix faliu, né, que se você jogar no Google aqui, ó, Wemix faliu. Já tem aqui várias notícias, né, principalmente no Quai Telegraph, que ela caiu 70% após ela ser excluída, né, de algumas corretoras, por causa que ela tem, digamos assim, o pessoal que dá o Wemage, simplesmente, simplesmente pegou o token, transformou o Wemix Classic em Wemix 3.0, e com isso, meio que deu uma destruída aí com... Como é que eu posso falar pra vocês? Deu uma destruída aí com o token em si. Então, infelizmente, foi uma estratégia ruim, tá? Isso daqui vocês já devem ter visto em outros vídeos, mas eu já tinha feito um vídeo, né, lá no meu canal, falando referente à questão da Wemix, essa, deixa eu achar aqui, que deve estar aqui em algum lugar, falando sobre a pirâmide da Wemix, né, que tava meio zoado, porque simplesmente, aqui, ó, críticas da Wemix sobre, né, eles criarem uma nova moeda chamada Hydra, que ia substituir o Draco, tá? Então, eu fiquei bem receoso, né, mas, enfim, tô com problema na câmera, a câmera travou, então, vou deixar aqui trave aí, vamos ver se eu consigo conectar e desconectar aqui, que tá dando um zica na câmera agora, beleza, hein? Mas o assunto não é a minha câmera, né, e sim falar aqui da Wemix. Bom, qual que é o problema mais recorrente aí, que eu tinha percebido? O primeiro problema que aconteceu foi que, na minha wallet, que virou Play Wallet, né, e não virou mais o Wemix Wallet, foi que quando virou o Wemix 3.0, eu não precisei converter, entendeu? Ou seja, a própria Wemage acabou que... convertendo os oito Wemix Classic que eu tinha pra Wemix 3.0. E com isso, eu pensei, cara, se eles conseguem converter e eles não fizeram o hard fork da moeda, o que que eu acho, né, com relação a isso? Que tá errado, entendeu? Ou seja, você não pode lançar um token sem fazer um hard fork dele, entendeu? Sem você, digamos, dar outro token que representaria uma proporção. Você não pode pegar, digamos, o Bitcoin e criar ali o, sei lá, o YBitcoin ou P.BTC e dar equivalente ao Bitcoin, entendeu? Você tem 100 Bitcoin e você vai ganhar exatamente 100 YBTC, entendeu? Ou 100 Alpha Bitcoin, não existe isso. Sendo que é a mesma coisa, sendo que é a mesma moeda, né? E isso acabou gerando esse transtorno, entendeu? Então, aqui hoje você tem, conforme aqui, um macroscópio do Wemix, o que eu acho que, digamos, a própria rede blockchain de Wemix, pra você ver onde estão sendo feitas essas transações, até porque vai pra outro site. Então, assim, eu acho muito zoado que o Wemix Classic virou o Wemix 3.0, porque antes estava dentro da rede da cliente e agora simplesmente está jogado aí no limbo e o Wemix 3.0 é a própria Wemix 3.0. Aí eles falam que tem um bilhão de suprimento, que é suprimento demais, cara. Se vocês forem olhar aqui no CoinMarket, né? Você tem mais de um bilhão aqui, ó. Antes esse número aqui estava redondinho. Agora você tem mais de um bilhão de tokens Wemix rolando. E a Wemix, aqui, digamos, virou 3.0, mas o Wemix sempre foi Wemix. Se você coloca aqui o Wemix Classic, não existe. Então, você não consegue encontrar o Wemix Classic, entendeu? Então, isso é outra falha de uma possível pirâmide que a Wemix acabou fazendo. Lembrando que o Mir, ele é um jogo que ele tem NFT e ele tem o token, tá? Então, assim, o Mir 4 é uma coisa e o token da Wemix é outra coisa totalmente distinta. Ah, mas vai falir o Mir 4? Olha, a princípio, não. Até porque a Microsoft aí deu 46 milhões de dólares, né? Em parceria com a Wemix. A Wemix vai continuar lançando jogos. Vão tentar recuperar aí a credibilidade do token deles, da moeda. Vou chamar de moeda, mas é um criptoativo. E o que eu vejo é que é zoado, entendeu? Então, assim, você não consegue mais ter uma confiança, né? Porque simplesmente eles raparam, era só o Wemix e pum. E o white paper deles aqui, cara, é bem simplão, assim. É bem simples, né? Então, assim, você pensa, cara, fizeram errado. Se você tinha o Wemix clássico, você deveria receber, além de você já ter o Wemix clássico, você receber aí um airdrop de Wemix 3.0, que era o justo, entendeu? Mas não. Simplesmente eles trocaram uma pela outra e algumas pessoas se bateram um monte. E agora o que acontece dentro da Wemix Wallet, ou da Play Wallet, né? Pra mim, ficou ruim porque você tem o tal do P, né? Você hoje tem ali o P, né? O Wemix. Você tem o Wemix só, que é o Wemix 3.0. E você tem um lá, acho que é o dólar, né? Tá assim, é cifrão Wemix. Embaixo você tem lá o Wemix Classic. E você tem o Clay. Então tá assim, dentro desse jeito na Play Wallet. Tipo, horrível. Porque quando você vai pegar e vender os seus Dracos, você troca por... Aqui tem um... Vamos ver se aqui mostra o tal do Briefing, ó, com os símbolos, ó. Então, tipo, tá em coreano o negócio. Nem vou traduzir isso daqui, mas é bem esse símbolo que tem lá. Então, tipo, ficou ruim, entendeu? Aqui o símbolo da Play Wallet. Aqui o símbolo da Pirâmide. Então, assim, o que eu acho? Pra quem não tá acompanhando direto, que nem eu, né? Acaba dando esse super problema aí do Wemix, entendeu? Tipo, você fala, pô, os caras mexem, conseguem controlar, tirar token da sua wallet ao momento que eles quiserem. É simples assim, entendeu? Eles conseguem mudar o teu token Wemix 3.0 pra Wemix Classic. Já tá aí a primeira falha que eu encontrei. É simples. Tá aí, cara. Não tem o que fazer. Sabe? Tá ali. O primeiro problema do Wemix tá nisso. Então, se vai continuar valendo alguma coisa o Wemix 3.0, se eles vão conseguir fazer, beleza. Porque lá no começo do ano passado, em 2021, né? Tô falando errado. No começo do ano de 2022, eles lançaram vídeos falando assim, Ah, a gente vai conseguir fazer algo com o Draco. O Draco você vai poder usar em vários jogos da Wemage. E já não pode usar vários jogos da Wemix 3.0, você não pode usar vários jogos da Draco, né? Você tem que converter ela em outra coisa, tem que converter em Wemix na época, Wemix Classic, tá? Vou chamar assim, mas você deveria fazer isso pra daí meio que funcionar. Aqui tá o símbolo do Wemix Dollar, que é esse S aqui com o símbolo com as cores do Instagram. Sei lá, porque eu quero colocar esse roxo, esse vermelho, roxo, azul, azul rocheado no ícone novo. Então aqui você tem os pares, né? Só que você não consegue mudar o Wemix pra Clay. Não vai, entendeu? Então quando você tem o tal do P, o Wemix dentro da Wallet, meio que não funciona dessa maneira, entendeu? Tipo, você tem que converter o P, o Wemix em Wemix, que dá a entender que é o Wemix 3.0 e jogar o Wemix 3.0 da Wallet pra fora. E por que que eu falo isso? Porque, cara, ficou uma zona. Ficou ruim, ficou horrível. Não dá pra ter uma noção direito de como tá funcionando o Wemix 3.0. Tá bem conflituoso. Então o pessoal, digamos assim, desacreditou e já era. Só lamento, entendeu? Algumas aqui, que nem a BitRamb já tava querendo sair fora. Até dia 8 de dezembro aí tem alguns dias aí. 8 de dezembro tem mais uma semana aí pra Wemix simplesmente ser eliminada aí das cinco principais corretoras aí da Coreia, que era o que admitiu Wemix. Com isso, o X-Draco, que agora tá em manutenção, ele acabou ferrando o negócio da NFT. Porque a Wemage bloqueou. Bem no dia que deu esse problema, que deu essa queda, a Wemage simplesmente pensou assim, Ah, dane-se, eu vou pegar e vou bloquear a NFT. Ninguém mais compra, ninguém mais vende a NFT. E ficou por isso mesmo. Não falaram nada em fórum, em site, em YouTube, em Facebook, né? Não falaram mais nada. Aí você pensa assim, cara, se a empresa sabe que tem um problema com o token dela. Eles, ah não, a gente desativou o X-Draco pra ninguém perder dinheiro. Ou seja, eles tão tentando manipular o mercado, porque antes uma conta level 100 custava 80 Wemix. Agora, essa mesma conta tá custando 230 Wemix. Eles deveriam ter deixado cair azar, entendeu? Você não pode manipular o mercado travando aquilo dali. Porque agora tem muita gente que vai pegar a sua conta, ou seja, 80 Wemix antes, ele era igual a 400 reais. Tô dando só um exemplo. Agora você precisa, tipo, de 230 Wemix, que é igual aos 400 reais, cara. E você teve chance de, digamos, mudar isso, entendeu? Ou seja, os 400 reais, ok, é a mesma coisa. Então, a Wemix ainda tá se baseando na moeda fiduciária. Tá dando chance do povo ainda trocar. O que eu achei muito errado, eles terem feito isso no X-Draco. Cara, deixa cair, se caiu, deixa as NFT cair. Isso faz parte do jogo, faz parte do mercado financeiro. Você não pode simplesmente deixar algo com sentido a bater assim, ah, minha moeda caiu, agora eu vou manipular o mercado. Isso já vem acontecendo antes, desde quando eles criaram a Hydra, como eu tava falando no começo do vídeo. Ou seja, primeiro a Wemix fala, ó, a gente vai usar a Draco em todos os jogos. Aí, de repente, viram que não deu certo. Ah, agora a gente vai usar a Wemix como um token padrão. E daí, simplesmente, esse token padrão vira a Wemix, né, o Classic, que agora virou a Wemix 3.0. E a Draco só vale, digamos, pro Mirror 4, pro Mirror 4. Você faz o que que é a Draco hoje? Nada. Tipo, troca por Wemix, e o Wemix é o que você consegue transitar em teus jogos. Ou seja, o Draco só funcionou pro Mirror 4. Sendo que a proposta inicial não era essa. E pra piorar, o que que acontece? Eles colocaram o Hydra, porque viram que a galera tava fazendo muito Draco com os bots, os hackers. Ah não, agora a gente vai colocar um novo token aqui, que é o outro token de governança, que é o Hydra. Esse token vai ter uma limitação menor, vai ser ali, nem sei quanto, nem sei se vai achar aqui também no CoinMarket, né. Mas, acho que nem aqui tem. Se você for, tem vários Hydra aqui, mas provavelmente não é o Hydra da Wemix. Mas o próprio token de Hydra, ele tinha uma quantidade bem menor, tá. Vou chutar esse daqui, tipo, ela tinha 21 milhões, entendeu. Mas não é esse daqui, tá. Não é esse token, a Hydra aqui não é, né. Então, assim, até a tiragem do token do Hydra não tem nem na CoinMarket, entendeu. Então, você vê que o token Hydra da Wemix, que agora não tá dando pra mostrar, né. Ele simplesmente não funciona, ele tem esse ícone aqui, ó. Tá. Então, ele não funciona porque você troca ele pra comprar itens X-Draco, né, ou X-Draco. O token de Hydra pra comprar X-Draco. Cara, tipo, aí eles colocaram o... O tal do... Não é o que eu posso explicar pra vocês. Eles colocaram um tal de algoritmo chamado Trinity, que balanceia a quantidade de conversão de Dark Steel. E joga o preço do Dark Steel pra cima, pra baixo. E joga o preço da Hydra pra cima, pra baixo, conforme a oferta e demanda. Mas desculpem, não funciona desse jeito. Aí lançaram, né, depois... Isso tudo pra tentar subir o preço do Draco e da Wemix. Mas, tá, isso é fato. Tentaram fazer isso. Aqui eles dizem que tem 62 mil players ativos online na Steam. Essa é a média de jogadores deles por dia. Cara, isso daí é tudo bot que tá na Steam, cara. É tudo conta duplicada que tá na Steam. Tipo, enfim. Tem bem menos jogadores que isso no mundo todo. Jogando no MIR4. Mas, ok, pra não perder o foco. Fizeram o Hydra lá. Aí o pessoal converte, né. Tenta tirar o lucro com a Hydra. Que no começo foi uma zona, porque você conseguia farmar uma Hydra, convertendo o dobro. Sabe, tipo, você fazia 10 Draco, você conseguia, tipo, 11 Hydras. Entendeu? 12 Hydras no começo, né. Mas, ok, beleza. E a tua limitação era usar a Septária. Então, com isso, você já vai perdendo mais credibilidade. Porque você tem vários tokens, né. Que nem aconteceu com o FTX lá. Que é o FTT. Ou seja, você dá tokens como garantia do nada. Entendeu? Simplesmente de nada. Não é? Então, até a Hydra aqui depois. Ah, vai virar um token de governança. Só usa no MIR4. Essa porcaria. Entendeu? Só usa lá nos NFT, né. De X-Draco e acabou. Não funciona. A Hydra não funciona pra mais porcaria nenhuma. Entendeu? Ah, pagamento vai ser feito em Hydra. Cara, não é um token bom. Entendeu? Quero ver se eu acho aqui o tal do algoritmo Trinity aqui. Então, ficou uma porcaria, né. E agora vai ficar cada vez mais. Acho que aqui também nem... Não. Aqui pensei que eu queria só essa fotinha aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou Draco e Hydra e tipo... Entendeu? Porque a partir do momento que você consegue hoje trocar 29 Dracons por uma Hydra... Cara, ninguém tá farmando o Draco. Ninguém tá farmando o Hydra. Porque é uma porcaria. Entendeu? Porque é um token que não... Que não funciona. Entendeu? Esse Hydra aí. Ah, mas o Dudu, você tá errado porque a Hydra cai igual o Emix, igual o Draco, etc. Cara, se você confia que você vai comprar preço baixo e depois você vai vender e vai ficar rico multibilionário, cara... Desculpa, mas não é assim que funciona. A tendência é sempre desvalorizar e cair. Ainda mais com esse suprimento de 1 bilhão. E ainda mais sabendo que a WeMade consegue sim mexer dentro da tua carteira e transformar um token em outro. Ah, mas isso eles fizeram através de um contrato inteligente. Que seja, mas eles podem criar um contrato inteligente que tire da sua PlayWallet o teu token e vire Clay, por exemplo. Entendeu? Ah, mas é porque foi um token que eles fizeram. Cara, eu vou continuar com os dois pés atrás agora, que eu já tava com o pé mais atrás ali e agora é só lamento. Entendeu? Depois que eles fizeram isso, eles também lançaram, pra tentar subir de novo o valor da Hydra e do Draco e da WeMix, eles lançaram ali a plataforma dentro do DexDraco, que era só pra NFT, pra tentar valorizar. Ou seja, a WeMade tenta manipular o mercado pra sempre subir o preço da WeMix, do Draco e da Hydra. Só que não consegue, cara. Entendeu? Não vai. Sabe? Tipo, é bizarro, cara. Entendeu? É muito zoado. É muito zoado. Infelizmente, alguns youtubers aí falam, não, agora é Lowout token. Não, agora vai. Cara, não vai. Vai demorar muito tempo. Ainda mais com esses problemas. Porque nem a própria empresa usa Draco como meio de cache dentro do jogo. Ou o WeMix. Você acha que eles vão usar mesmo. Vão supervalorizar. Entendeu? Então, assim, não vai. Quem conseguiu tirar dinheiro, parabéns. Ok. Mas eu fiquei de cara. Até porque eles conseguem banir carteiras que estavam usando o bot. Ou seja, você não pode banir uma carteira que está usando o bot, cara. Você tem que deixar a pessoa fazer o que ela quiser com a wallet dela. O problema foi de vocês que não conseguirem... Que não conseguiram arrumar. Entendeu? Então, assim, tem muito furo aqui. No próprio site do X Draco aqui, você tem um ponto aqui do lado esquerdo que não funciona o link. Ele não vem com esse price aqui. Ele vem com esse coin. Entendeu? Então, ele vem assim o link. E esse link X Draco.com barra coin não existe. Entendeu? Agora tudo está caindo em manutenção. Mas ele dá falha. Entendeu? Porque você precisa colocar esse price para ele funcionar. Esse coin não funciona. Você precisa colocar esse price e daí ele funciona. Como aqui vai dizer que está em manutenção. Porque realmente está em manutenção. Então, você vê que tem muito problema truncado dentro da própria Wemix e dentro da própria Wemage. E para finalizar, a própria história da Wemage, cara, ela é problemática. Ela é muito zoada, assim. Aqui acho que nem vão mostrar o white paper deles. Pediu para baixar. Aí vem aqui, boom, vírus. Porque aqui eles iriam simplesmente colocar quanto de Wemix 3.0 já existe. Iriam colocar quanto que já está com, digamos assim, os desenvolvedores, a empresa. E quanto que tem disponível para a galera, digamos, minerar esse Wemix. Entendeu? Porque aqui agora está aparecendo que o Wemix 3.0 é a suposta governance. Entendeu? Dá para fazer o staking do Wemix. Cara, a única coisa que eu vi é você vai lá, minera Darksteel, troca por Wemix e fica por isso mesmo. Então, assim, se vocês querem ler isso daqui, cara, fiquem à vontade. O que eu acho é que eles tentam sempre... Olha aqui a distribuição. 74% foi distribuído do tal Wemix. 9% foi para o time. 10% está privado com algumas pessoas. 7% foi para o marketing. Só que, cara, você não vê isso daqui funcionando. Entendeu? Você não vê... Ah, é infinito. Cadê a quantidade que eles iam ter aqui? Não tem. Entendeu? Aí, fica difícil, cara. Fica difícil. Posso até jogar aqui um supply aqui, mas acho que é isso, galera. O que mais me lascou aqui foi simplesmente verificar que o NF3 e o X-Draco lascou porque... Começou a chover aqui agora. Eu precisava que a NFT que eu comprei valesse menos. E ela não vale menos, então meio que lascou. Ela vale bem mais, né? Então, enfim. Deixa eu até deletar isso daqui. Eu acho que agora meu som vai ficar bem ruim. Então, a própria Wemix Wallet, ela não existe. Ela é Play Wallet e fica por isso mesmo. Então, tomem cuidado porque, de novo, se eles têm acesso para manipular, para banir carteiras... Cara, eles conseguem colocar o Wemix e tirar o Wemix de qualquer um. Porque se eles conseguiram transformar o Wemix clássico em Wemix 3.0, o que eu não gostei, né? Aí, paciência. Então, aqui você já vê que tem o Wemix.fire, que é outro site deles, que é provavelmente para não derrubarem... Né? Provavelmente para não derrubarem o Wemix. Aqui agora já tem uma pool de mineração de Wemix. Mas, até onde eu sei, não deveria ter pool de mineração de Wemix, né? Mas, enfim. Não vou entrar no mérito aqui. Nem vou ver como faz isso. Tem o tal de stake que você deixa lá preso, Wemix, ó. E eu nem sabia disso. Então, como que eu faço para fazer um stake de Wemix aqui, ó? Entendeu? Não faço a mínima ideia. Né? Stake de Link Days, ó. Realizado no... Né? Aí é que, assim, ah... O APR que você coloca, ó... Já tem... Deixa eu ver... 2 milhões de Wemix preso aqui. Né? Ó. Primeiro passo, vai para tomar o Wemix Wallet. Ou vai pela... Conecta pela Metamask. E pum! Compra o Wemix e deixa aqui no stake. E faz igual o Mobox. Aqueles stake do Mobox, sabe? Então, assim... Eles estão mexendo muito na questão do token. Tá dando bagunça. Não sei se isso daí vai para frente. Mas, novamente, agora eu acredito que talvez tenha caído aí na desgraça aí a Wemix. E, finalmente, essa pirâmide da Wemix aí tenha dado problema. É o nome desse daqui, ó. É Bridge. Você vai fazer o Bridge lá do Wemix para o Wemix 3.0. E você perde com gás e isso, né? Nossa, é uma sessão. É bem... É bem problemático. Então, é... Vou continuar minerando o Dark Steel na medida do possível. Vou tentar trocar por Wemix 3.0. E vou tentar vender assim que possível. Né? Porque... Meio que agora a Wemix deu um tiro no próprio pé. Né? Por ter feito essa... Essa zoada aí. Entendeu? Ah, agora a gente vai usar em tudo o Wemix 3.0. Quero só ver. Daqui a pouco vem outro... Outro Wemix 5.0. O Wemix 6.0. E nisso vai ficando. E olhem como é que está aqui. É a tendência de força. Né? Que é o tal do... Quer ver? É isso daqui, ó. É o índice... Que é o índice, né? De força de mercado, né? É o Trends, Trends, Index. Isso daqui mede... Se o pessoal está... Com a intenção de venda e a intenção de compra. Cara, olha onde caiu aqui já. Entendeu? Ou seja... Agora aqui seria entre aças o momento de você comprar o Wemix. Entendeu? Porque ele vai subir... E vai voltar a cair. Então agora está no baixo do baixo do baixo. Claro, ela pode cair um pouco mais para 15. Mas eu já vi acontecer isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu aumentar aqui. Acho que não vai dar para aumentar. Ah, aqui, ó. Eu já vi acontecer até isso daqui, ó. Então caiu lá no baixo do baixo do baixo do fino. Que é a força que o pessoal está empurrando para baixo, cara. Então você olha aqui, não tem quase liquidez. Então você tem aqui um total de... Muito Wemix. 300. Só que aqui estava 18 mil Wemix. Que eu vi pela plataforma da KuCoin. Né? Que é mais fácil. Só você tem 13 mil e 600 querendo vender. E você tem 19 mil e 23 querendo pagar um preço mínimo. Agora piorou a chuva de novo. Em Wemix, né? Então assim... O povo está interessado em comprar? Sempre vai ter gente querendo comprar, mas pagar cada vez menos. Né? E a princípio é isso, galera. Olha só, cara. A queda que vem aqui de 1.53 caiu para 0.4. E agora 0.3. Então assim... Na semana, cara. Isso daqui despencou. É uma semana de baixo. Isso aqui pela KuCoin. Que existe aqui desde o mês 6. Dia 27 do 6. E aqui na CoinEx, cara. Se eu não me falho a memória. É a mesma época. Então assim, o Wemix. Ela está muito recente nas corretoras. Olha lá. Está em fevereiro. Aqui começou na CoinEx. Começou em fevereiro. Ah, mas a CoinEx vai deslistar? Cara, a CoinEx não vai deslistar. Só que o que acontece geralmente... Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. A média volume, né? É que você precisa de um lugar para vender. Só que você não consegue transferir para a sua wallet de novo. O pessoal está sempre falando isso. Cara, eu não consigo... Toda Wemix que eu for comprar em alguns mercados, eu não consigo jogar para a minha carteira. Porque não aceita. Entendeu? Porque, digamos, aqui não é o Wemix 3.0. Aqui deve ser outra coisa. Entendeu? Então, só tomem cuidado, galera. Fiquem de olho aí. Porque a própria Wemage deu um pé no tiro deles. Entendeu? Eles pegaram um token, tentaram transformar em outro. Eles tentam manipular o mercado para sempre o valor subir. Mas vai continuar fazendo isso daqui. Todos os meses, para quem entende aí de... Para quem entende aí de... Do esquento das velas, né? Do mercado financeiro de bolsa de valores. Já sabe que isso daqui é mais queda. Queda, queda, queda. Até virar ínfimos 0, 0, 0, 1. Entendeu? Quando tiver 0, 0, 0, 0, 1. Aí vai valer a pena. Porque a Draco vai valer menos ainda. E você vai conseguir converter menos ainda. Porque a Wemage tenta manipular o mercado para o token supervalorizar. Eu esqueci o nome do caminho do NFT que eles fizeram. Que só entra NFT. Mas até aí, a Wemage pensou. Vamos supervalorizar os NFT aqui agora. Vamos deixar um lugar que só entra NFT. Um servidor mágico lá. Que não faz nada. Só minério e tal. Mas daí você precisava pagar líquido. Você precisava pagar, digamos, vida. Daí para quê? Online. Se você paga vida. E o que você lucra dentro desse universo que só entra NFT. Que eu esqueci o nome agora. Né? Tipo, tentaram... Fizeram um mirda e tentaram fazer um jogo só para NFT. E não deu certo. As NFT desvalorizaram. O Emix desvalorizou. E vida que segue. Então é isso, galera. Fica aí. Eu acredito que vai cair mais ainda. Mas agora o Mirk 4 não vai falir. Mas o token em si vai cair mais ainda. E vai continuar caindo. Até o pessoal abrir os olhos e falar. Nossa, realmente uma porcaria. Até porque o Emix é um token de governança. Não tem nada a ver com o jogo Mirk 4, né? Mas vida é que segue. Beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. E até a próxima. E fui! Pois é. Travou a câmera. Que beleza, hein? Tchau. Tchau, tchau.